Depois de muito transtorno, os vereadores de Serquilho resolveram votar o projeto de lei que libera a verba para a casa da criança. Ontem eu estive lá, a situação é muito complicada no local. É verdade, a votação foi unânime, inclusive. A verba é de 240 mil reais por ano. E sem esse dinheiro, né, Fernando, a instituição teria que fechar as portas. O valor deveria ser repassado na primeira semana de janeiro, mas não foi porque os vereadores não entraram no acordo. Eles queriam explicações sobre os gastos da instituição. A casa da criança cuida de 12 menores que foram tirados da família por determinação da justiça. Todos estão em situação de risco. Com a falta de verbas, seis pessoas deixaram de trabalhar no local. Atualmente, o serviço é feito por três cuidadoras e uma assistente social, que aceitaram fazer o trabalho pela metade do valor que ganhavam antes. Segundo a prefeitura, ainda hoje o dinheiro estará na conta da instituição.